Eles estavam neste Corsa que bateu contra um caminhão na BR-101 no Morro dos Cavalos. Luan Cardoso Carlos, de 21 anos, a namorada Camila Laurindo, de 25, e o amigo Guilherme Schneider, de 21 anos, eram moradores de Isara, no sul do estado, onde os corpos foram sepultados. A quarta passageira, Francine Frazon, de 21 anos, está internada na UTI do Hospital Regional de São José, em estado grave. O caminhoneiro saiu ileso.